Depois das chuvas e das inundações no Reino Unido, a região da Bretanha, no extremo noroeste de França, foi atingida por fortes rajadas de vento de até 160 km por hora. As travessias nos portos de Dover e Calais foram afetadas pelo mau tempo, que acabou por provocar atrasos. Este domingo, milhares de casas no noroeste de França sofreram cortes de eletricidade devido à passagem da tempestade bela. No Reino Unido, tenta-se voltar ao normal, ainda que centenas de casas se encontrem submersas. Devido à passagem da tempestade, com chuvas fortes, foram emitidos vários alertas de cheias. Grande parte do condado inglês de Bedfordshire ficou inundado. O rio House, no centro de Inglaterra, galgou as margens, colocando mais de 1.300 habitações em risco de inundação. Obrigado. Obrigado.